Vi minha vida toda como se já tivesse vivido. Um desfile infindável de festas e bailes, iates e jogos de polo. Sempre as mesmas pessoas vazias, a mesma conversa sem conteúdo. Eu me senti como se estivesse diante de um grande precipício com ninguém pra me puxar dele. Ninguém que ligasse, nem que ao menos notasse. Tchau, tchau, tchau. 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 Não faça isso. Se afaste. Não se aproxime. Vamos. Me dê sua mão, eu puxo você de volta. Não! Fique onde está. Eu falo sério. Eu pulo, hein? Não pula, não. Como diz que não vou pular? Não pense que pode dizer o que vou ou não fazer. Não me conhece. Bom, já teria pulado. Está me distraindo. Vá embora. Não posso. Já estou envolvido. Se você pular, eu vou ter que pular atrás de você.